Qual filtro não é filtro versão roça-roça em mim? Esse chapéu eu comprei no centro aqui da minha cidade, portanto não é um filtro. Esse chapéu o Zorro ganhou de chitãozinho, e esse chapéu aqui o Zorro ganhou de chororó, portanto não é filtro. Bom, agora esse daqui pode ser um filtro por causa desse bigode. Esse bigode não tá muito normal, mas se não fosse o bigode ia ficar na dúvida. Ah, gente, para, isso com certeza não é um filtro, né? Tá perfeito, olha o encaixe na cabeça, deu certinho esse chapéu. É, aqui o Zorro tá disfarçando com uma folhinha na boca, pra dizer que não é um filtro, mas eu não sei não, tenho minhas dúvidas. Ah, para, gente, olha que massa esse filtro de terra na cara.